O governo da Paraíba vai pagar o abono natalino 2023 a partir do dia 11 até o dia 22 de dezembro contemplando 693 mil famílias cadastradas no programa Bolsa Família em todos os municípios paraibanos. Os investimentos somam 47,7 milhões recursos próprios do Tesouro Estadual. A manutenção do pagamento do abono natalino por meio das agências da Caixa Econômica tem por objetivo oferecer mais conforto aos beneficiários do programa uma vez que a Caixa Econômica possui um maior número de opções para o recebimento além de ser realizado pelos canais por meio dos quais as famílias já recebem os seus benefícios do Bolsa Família. O abono natalino é um programa de transferência de renda que tem por objetivo contemplar a renda das famílias em situação de extrema pobreza beneficiárias do programa Bolsa Família. O pagamento às famílias é realizado de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome tendo como base as informações referentes ao pagamento da folha do último mês de outubro. Para receber o abono natalino, os beneficiários deverão apresentar documento de identificação com foto, cadastro de pessoa física, o CPF, e o cartão do número de identificação social, o NIS. No próximo dia 11 de dezembro, segunda-feira, recebe o final do NIS 1. Na terça-feira, dia 12, final NIS 2. O final do NIS 3 vai receber na quarta-feira, dia 13. O final NIS 4 recebe na quinta-feira, dia 14. O final do NIS número 5 recebe na sexta-feira, dia 15 de dezembro. Na segunda-feira, dia 18 de dezembro, recebe o final NIS 6. Na terça-feira, dia 19 de dezembro, recebe o final NIS número 7. Na quarta-feira, dia 20 de dezembro, recebe o final NIS 8. Na quinta-feira, dia 21 de dezembro, recebe o final NIS 9. E na sexta-feira, dia 22 de dezembro, concluindo assim o calendário, recebe o beneficiário que tem o número final NIS 0. Portanto, é a injeção de recursos na economia da Paraíba.